Olá pessoal Olá pessoal E hoje Vamos começar a fazer um bocadinho diferente Vamos começar a ter Mami fazer o que for Depois ter como background Um jogo, ok? E hoje vamos dar 8 8 O saboroso 8 Ok? Tem A um tanque A os tanques Ok Então, bora lá Primeiro digam Quem é que daqui sabe para que é que os tanques foram criados 10 segundos para responder Pronto Pronto Pronto, ok Hum, parecia um Ninguém Então Os tanques Fom criados Para completar arame farcolado E foi para estas marquises andar aqui a dar tiros Tá bem? Primeiro ponto É isso Segundo ponto E é que alguém A turnar uma coisa Assim um segundo Para cortar arame farcolado Numa porcaria Daste-se Uma coisa Ou Outra coisa Um tanque Tem uma altura estúpida Nunca vai conseguir Matar alguém que esteja ali ao pé ele Só consegue matar pessoas tão longe Já não acho estúpidas Se tiver alguém para matar ali ao pé ele Não dá O que me dá para ouvir? Se é que eu não Compreendo as vezes os tanques Bora 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 Vamos lá ver o que é que pode sejar Bora Os passos mesmo Comentem Dêem 8 também aos tanques Outra coisa Qualquer que lhe apeteça Hoje Estamos em dia de 8 Bora Ok Pessoal Enraie de jeito de 8 Então Os tanques Um porcaria Desgraçado Sem vergonha Tem Um piores que qualquer outra porcaria que existe Um tanque 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 Está um tanque O que é que é que é uma porcaria, parece que é que funciona para nada, serve para não andar ao longe, ao longe não me interessa. A grande parte das garras são garras rápidas, garras do Cato, é o Cato lá. E depois estes garras, primeiro vêm aqui estas porcarias, assim. Eu fico paro quando vejo estas coisas, vejo um tank no jogo, penso se eu vou sair do jogo ou não. Já agora, vambora, eu vou meter aqui como background, num jogo qualquer. Por causa deve ser piada. Já olha, posso pôr, já vou pôr um GTA, 5 zanners em torno de V. Isso quase é piada. Vale, caia por muitos eles, já não aguentava. Isto é muito importante, se vocês estarem a ver. Vai ser assim, ok? Se gostarem deste vídeo e quiserem mais, por favor, passam. Estou dando de longe e não, não fui embora. Troll. Qualquer porcaria de ideia que as pessoas têm quando nascem talas garras do... Ah, troll, 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 troll... Porcaria é essa, pá? Pô, eu passo-me com isso. Por favor, parem, um apelo, tudo. Ok pessoal, primeiro eitinho vídeo do canal. Espero que gostem. Tchau. Tchau.